O Cunha Muita coisa vai sair Libera o Cunha, doutor Libera o Cunha, doutor Que ele conta tudo pro senhor Libera o Cunha, doutor Libera o Cunha, doutor Que ele conta tudo pro senhor O Cunha está de pico Não querem ele soltar E por terem dedado o Cunha O Cunha agora é quem vai dedar Mesmo estando sujo na rodinha O Cunha vai se abrir Vai ser um rebosteio em Brasília Do Cunha muita coisa vai sair Libera o Cunha, doutor Libera o Cunha, doutor Que ele conta tudo pro senhor Libera o Cunha, doutor Libera o Cunha, doutor Que ele conta tudo pro senhor Libera o Cunha, doutor Libera o Cunha, doutor Que ele conta tudo pro senhor Libera o Cunha, doutor Libera o Cunha, doutor Que ele conta tudo pro senhor